Oi gente, tudo bem? Olha, quando eu comecei esse canal, eu não era vegana, eu estava apenas na ciência total do planetariado, que era o marxismo. Eu estava em um lento processo de transição que eu fui completar exatamente há quase um ano. E hoje eu gostaria de falar sobre militantes radicais, veganismo e materialismo histórico dialético. É interessante a gente pensar as conexões entre veganismo, anticapitalismo e ver como veganismo sem luta de classes é mais dieta ou estilo de vida. Doutora Draghi! Pra gente não perder o costume, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo, compartilhar com seus e suas camaradas, me sigam em todas as redes que é Dimitra Vucana, ouça nosso podcast chamado Hora Queer e apoia o nosso projeto em apoia.se barra hora queer. Se vocês não sabem, é com esse dinheiro que a gente paga tudo para esse podcast e o canal e o grupo de estudo e tudo isso existir, ok? Recado dado, agora bora continuar o vídeo. Eu preparei uma animação especialíssima para vocês. É um trecho de uma carta da Rosa Luxemburgo quando ela estava presa relatando o que ela via lá da sua cela. Rosa começa a falar a carta falando dos búfalos que estavam entrando na prisão e com carregamentos pesados e eles não estavam conseguindo entrar. E aí tem um trecho super emocionante que ela vai relatar. Os animais finalmente tornaram a fazer força e passaram pela lombada, mas um deles sangrava. O couro do búfalo é proverbialmente espesso, mas essa dura pele fora de lacerada. Os animais exaustos estavam imóveis. O ferido olhava para o vazio à sua frente, como expressão semelhante à de uma criança maltratada estampada no rosto e nos faços dos olhos negros. Era exatamente a expressão de uma criança que foi castigada sem saber por quê e para quê, sem saber o que fazer para livrar-se desse tormento e violência. Lágrimas escorriam-me pelo rosto. Eram as lágrimas dele. Quão longe estavam, quão irremediavelmente perdidos os campos da Romênia, belos e livres com seu verde novo. Aqui, essa cidade feia e estranha, o estábulo sombrio, o feno deteriorado e nauseante misturado com palha apodrecida, os humanos insólitos e assustadores, o espancamento, o sangue que corria da ferida recém-aberta. Meu pobre búfalo, meu pobre irmão amado, ambos estamos aqui impotentes e mudos e como que unidos em nossa dor, impotência e anseio. Foi então que o panorama maravilhoso da guerra se descortinou inteiro a meus olhos. Antes que apareçam, né, engraçadinhos aqui, falando Dimitro falou que Rosa Luxemburgo era vegana. Não é sobre isso que eu estou falando e não é isso que eu estou falando. É sobre olhar para os animais não-humanos com ideias de libertação animal que temos hoje. e ela fala, meu pobre búfalo, meu pobre irmão, olha a potência disso. Essa carta, eu acho ela super emocionante e coloca em perspectiva o nosso horizonte de luta. O nome veganismo nem havia sido inventado, isso é lógico, mas podemos pensar que as bases para a libertação animal não foram lançadas no mesmo dia que a sociedade vegana propôs lá nos anos 40. Fica até mecânico pensar que não existe na história um pensamentozinho sequer sobre libertação animal. Outro ponto que é importante mostrar para vocês é que o veganismo que eu defendo, né, e várias pessoas, é o veganismo popular. Esse veganismo pautado no consumo como forma de emancipação dos animais é mais estilo de vida e dieta do que um horizonte de luta que visa a soberania alimentar dos povos, respeita as diferenças culturais, povos originários, religiões de matriz africana e também certamente não são anti-vacina. Mas esse debate não é o que farei hoje, mas é importante apontar isso para vocês. So... Voltei. Sobre nossos militantes radicais da história. Vamos começar com a maravilhosa Angela Davis, que é vegana e é marxista também, pró-palestina. E olhem esse trechinho dessa fala que separei para vocês. E eu, você sabe, eu geralmente não mencionei que eu sou vegana. Mas isso evoluiu, eu acho que é o momento certo para falar sobre isso, porque eu acho que é, eu acho, uma parte da perspectiva revolucionária. a perspectiva. Como podemos descobrir, não apenas desenvolver mais relacionadas com os seres humanos, mas como podemos desenvolver mais relacionadas com as outras criaturas com as quais nós compartilhamos este planeta? E isso significa desafiando, desafiando o todo capitalista industrial form de produção de produtos alimentos. Muitas pessoas não pensam sobre o fato de que eles estão comendo animais quando eles comem um steak ou um chão. Muitas pessoas não pensam sobre o sufrimento horrível que esses animais precisam endurem simplesmente para se tornar produtos de produtos alimentos, para ser consumidos por seres humanos. seres humanos. E eu acho que a falta de engenharia crítica com a comida que nós comemos, demonstra o ponto em que a forma de commodities se tornou o primeiro jeito que percebemos o mundo. Nesse trecho que vocês viram, é possível a gente perceber como o fetiche da mercadoria está relacionado a esses processos. Eu comento isso, inclusive, em um vídeo sobre o fetiche da mercadoria aqui no canal, e eu nem era vegana. Pense aqui comigo, a troca de mercadorias organiza a nossa sociedade atual. Ou seja, ao consumir algo, não há como a gente levar em consideração os processos que estão por trás na produção daquela mercadoria. Quando uma pessoa opta em adquirir uma mercadoria, ela quer satisfazer sua necessidade. Ponto final. Agora, todas as relações sociais existentes na produção das mercadorias precisam ser ocultadas no capitalismo. Um exemplo claro. As pessoas não comem vacas, elas comem contra filé. Elas comem um produto que está numa embalagem bonita. E tem também a ocultação do que acontece com o trabalhador na indústria. Ninguém está preocupado se ele está com depressão, se os indicadores de suicídio são maiores devido às condições desumanas. Olha a ironia em que são submetidos animais humanos que abatem animais não humanos. Outro ponto que é importante ressaltar sobre o fetiche da mercadoria é o fato de a gente estar numa pandemia que é a tragédia anunciada há décadas. Neste livro, Rob Wallace nos mostra como a grande indústria tenta ocultar as doenças surgidas nos últimos tempos, que não são catástrofes naturais. São frutos dos processos necessários para você ter seu contra filé e o capitalismo criar valor de troca. E esse contra filé no seu prato vai acontecer isso. O poder político, ideológico e econômico está moldando as doenças infecciosas no mundo. A própria ciência que as estudam também está acontecendo isso. As chamadas Big Food tentam ocultar todo o tempo acidentes, falhamento de vírus, como influenza, por exemplo, e tudo o que você pensar. Ser vegano e anticapitalista passa por isso também. Mas voltando às nossas figuras. Lembra que lá no início eu falei sobre existir debate sobre libertação animal antes mesmo do veganismo existir como veganismo? Esse debate foi feito entre feministas, por exemplo, desde o século 19. Charlotte de Sparta, por exemplo, que nasceu lá em 1844, ela já defendia o vegetarianismo e falava das conexões entre dominação animal e humana. Ela também foi socialista do Partido Comunista Britânico. Tem um texto bom sobre isso que eu vou deixar aqui para vocês que fala que o vegetarianismo não era visto por ela como um tipo de dieta ou um estilo de vida como os liberais veem hoje. Mas estava no hall, olha, no hall de discussões sobre análise de mudança estrutural da sociedade. E ela também não tinha o hábito de usar nada de origem animal ao que tudo indica, ao que consta, mas não é uma informação com 100% de certeza. Mas veja só, antes mesmo de existir o termo veganismo, já havia debates. Isso tinha que ser óbvio para algumas pessoas e para os liberais mais ainda. Outros nomes que vocês precisam conhecer é do Jean Jacques-Élysée Reclos, um militante anarquista francês. Ele foi membro da Comuna de Paris e da Primeira Internacional dos Trabalhadores. E o internacionalismo dele, ele era voltado aos nossos irmãos não humanos, né? Parafraseando aqui, a Rosa Luxemburgo. E não sou eu, foi a Rosa. Tem até trechos de relato dele, né? No texto sobre a visita que ele fez na América do Sul e como ele percebeu uma conexão maravilhosa entre povos originários e animais não humanos. Eu achei interessante de como no anarquismo ali, né? Tem outras figuras como a francesa Louise Michel, os brasileiros Maria Lacerda de Moura e o José Oiticica. Enfim, eu luto todo dia pelo fim do capitalismo, por um mundo livre de opressões como a pauta ecológica na minha centralidade, né? Por isso é ecossocialista. E não há como a gente avançar sem trazer leituras e saberes dos povos originários, das feministas, das pessoas negras, LGBTQIA+, contra o imperialismo, né? E também estendendo nossa solidariedade aos animais não humanos. Juntos, o passado e o presente estão formando um grande mosaico de camaradas que tem no horizonte a libertação animal. E isso é muito lindo. Se quiserem se informar mais sobre veganismo, tem um vídeo do Chavoso da USP que está muito bacana e ele fala também sobre ecossocialismo. Tem também Nádia Nádia, Bruno Canella, Roju Soares, tem também o Vegano Vito que tem um canal sobre veganismo e ele foi radicalizando ao longo dos anos, isso é maravilhoso. Temos também o Carlos Coelho do canal Vegetal Vermelho e ele faz boas conexões entre veganismo, materialismo, histórico e dialético. Tem a nossa maravilhosa deusa, rainha, brincadeira, a gente é iconoclasta, né? Mas tem a Sabrina Fernandes que tem vídeos no canal sobre a temática de veganismo e de ecossocialismo também que vale a pena pra vocês entenderem o rolê. Tem a Rita Borrante, tem o Thiago Ávila, tem a Laura Sabino que é só vegetariana, mas olha só, né? Tem um caminho aí. Temos também vários veganos divulgadores sobre o assunto e eu deixarei aqui na descrição do canal abaixo pra vocês. Eles estão no Twitter e no Instagram também. Espero que tenham gostado e antes de dar o tchau, aproveitem e entrem para o nosso grupo de estudos organizado lá no Telegram, no Discord e os links estarão aqui abaixo pra vocês. Também saibam que a gente tá naquela rede roxa que eu não vou falar o nome aqui. Vou evitar a fadiga, mas aí fica a dica pra vocês na tela aqui que você vai colocar. E se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode nos apoiar em apoia.se É isso, beijinhos, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!